É só o teste! Teste tanto, senhor! Que porra! É isso daí! Fala aí moçada, tudo bom? Gustavo Guerra aqui na área. Mais uma vez aí com dicas de guitarra pra você. Durante anos eu fiquei pesquisando o som da guitarra perfeita, a distorção perfeita. E confesso que já tive vários pedais, muitos deles conseguiam um bom timbre de guitarra. Que eu digo um bom timbre, o timbre que me agradava. Mas eu nunca estava 100% feliz com o timbre. E principalmente a facilidade de tocar. Às vezes quando você vem com um fraseado mais rápido, quando a distorção não é tão colada, essas notas, fica mais difícil, tanto nos ligados e paletados e assim por diante. Hoje eu venho utilizando há muitos anos esse rack aqui, o JMP1 da Marshall. Venho aqui sem fazer propaganda da Marshall, não tenho nenhum vínculo com a empresa, nada. É mais pra dar a letra pra vocês e uma coisa bem bacana. O JMP1 já tive a Triax Mesa Bug, já tive vários pedais, como eu falei, né? E o JMP1 sempre foi o rack favorito do meu set. Eu fiz uma ligação muito simples aqui, o som que vai estar rolando aqui, ó. É apenas do JMP1, aonde eu estou utilizando um noise gate, né? Geralmente ele corta o ruído, né? Se eu tirar ele aqui, ó, fica esse barulhinho mais chato e aqui ele isola. A única coisa, estou utilizando essa potência da ADA e indo direto pra caixa Mesa Bug 1 de 12 e tem um microfone ali na boca dele. Então você vê que a distorção dele só seca pra base é muito legal. Aqui em cima eu tenho um controlador MIDI, aonde eu controlo o JMP1 e o meu noise gate. Os demais aqui são pedais de delay, reverb, chorus, tem um outro tube screamer aqui e também tem um compressor. Então meus pedais aqui, ó, liguei o delay, ele não vai funcionar. Porque não está ligado na cadeia de sinal aqui. O cabo só está, entra a minha guitarra, sai da minha guitarra, vai pro JMP1. Do JMP1 vai pro gate, do gate vai pra potência, da potência vai pra caixa. Então o JMP1 é o rack aonde eu consigo esse timbre de guitarra. Então vem o som. Essas notas coladas que eu falo, que é a facilidade de você executar, né, um fraseado mais rápido. Principalmente esse tipo de palhetado, né. Você viu? Sem muito esforço, então eu acredito que está aí a dica de hoje. Se você procura a melhor distorção do mundo, está aqui, JMP1 da Marshall. É isso aí, caro? Com os pedais analógicos, consegui obter um timbre muito legal. Muito legal. É, 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 é muito legal. O timbre é legal. Porque esse timbre é legal.